Opa! Vamos falar de temperatura. Como é que a gente controla a temperatura do aquário depois de instalar as HQIs? Fervendo! Bora! Fervendo! Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado aos meus seguidores, à minha esposa, à minha família, obrigado a vocês. Bom, nós estamos agora aqui completando, provavelmente, os quatro principais vídeos a respeito de HQI. Existe um quinto relacionado à questão de como achar, onde procurar, onde encontrar os kits, as lâmpadas, mas isso a gente vai falando ao longo dos próximos dias e, basicamente, nós falamos primeiro sobre a escolha, como você deve escolher, aquela diferença entre a de 70 e a 150 watts, depois nós falamos sobre o posicionamento, como você deve colocar a HQI em relação ao comprimento e a largura e a altura do aquário, por sinal, foi um vídeo bem legal. Falamos na semana passada sobre como fazer a transição, tirar o LED e colocar o HQI, principalmente no caso de luminárias híbridas, que é o que mais a gente utiliza. Vamos, sim, depois falar sobre a questão da híbrida entre HQI e T5, mas isso é outro assunto. E hoje nós vamos falar sobre um problema que surgiu, o vídeo que eu estava prometendo, que eu prometi a vocês, a respeito de cumprir a questão sobre a temperatura. É sabido que a HQI é um emissor de luz, ela é uma fonte de luz muito parecida com o espectro solar, uma das que mais se aproximam disso e, por isso, é uma lâmpada que ainda, apesar de tudo, apesar de muitos dizerem que não, ela está, sim, em alta. Ela está, sim, sendo utilizada principalmente em aquários grandes, em grandes aquários. O uso em relação à economia do investimento de instalação é 10, às vezes mais, 10 vezes mais, menor, melhor dizendo, é 10 vezes inferior ao custo de instalação de um sistema de LED. E isso pesa, mesmo a médio e longo prazo com a questão da instalação, referente ao pagamento e o gasto com energia. Por quê? O primeiro passo acontece em função da HQI não precisar das 10 horas, às vezes até 11 horas, que muitos sistemas de iluminação com LEDs subdimensionados. Mas vamos imaginar que você fez uma instalação com LED e essa instalação atende aos requisitos mínimos de quantidade e qualidade de luz adequado ao aquário, adequado aos corais. Nessa situação, nesse caso, completamos em torno de 9 horas de luz acesa para os sistemas de iluminação com os LEDs, de modo que você consegue, com esse fotoperíodo, nutrir as duas chantelas, nutrir o sistema como ele deve ser nutrido, biologicamente falando. A HQI, em função da qualidade que ela tem, você consegue ter essa mesma eficiência de nutrição com a luz, num prazo de 6 horas. Então, nós estamos falando em um total de 2 horas, 2 horas e pouco, entre o nascer e o pôr do sol, naquele período de simulação que é feito com o LED, porque o LED permite dimerizar e a HQI não. Mesmo assim, essas duas horas que a gente diminui, que a gente utiliza o HQI, em parceria com os LEDs azuis, é claro que há, sim, um gasto um pouco maior. Mas a diferença, de fato, não é aquilo tudo que falam. Tanto que, na prática, todas as pessoas que a gente conversa, todas as pessoas, eu estou falando todas, todas, que a gente conversa, que saiu da HQI, os mais antigos, os aquaristas cabeça branca, como a gente brinca aqui, e instalar os sistemas de LED, não houve significativa, não houve redução dentro do consumo, dentro da conta de energia. Aí falaram, mas acontece que a taxa, o preço do quilowatt subiu. Então, você imagina se não fosse o caso e tal, mas as contas subiram. As contas, se você pegar uma conta de luz sua de 3, 4, 5 anos atrás, o valor não parece ser igual ao que é hoje em dia, não. E a gente fez a troca de luz, primeiro de incandescente para fluorescente, depois para as PLs, depois para LED e a conta está aí, de um jeito ou de outro a conta sobe. Mas o mais interessante foi uma conta que eu fiz na minha luminária da Grande Praia e na luminária do aquário daqui de casa, porque ambos eram alimentados por HQIs. E agora eu vou ter sim, agora eu vou ter uma ideia real sobre essa questão de consumo. Porém, vamos partir do princípio de que o consumo seja 5, 10% a mais ou a menos, enfim, não seja o caso do consumo, mesmo assim, Se você parar para pensar que num aquário como esse aqui, eu necessitaria de duas luminárias que estão custando aí com qualidade, estão custando aí dessas compradas específicas para aquários, na faixa aí de 7, 8 mil reais, nós teríamos aqui de 15 a 16 mil, 17 mil com frete talvez, de iluminação, de investimento, numa luminária que tem uma vida útil de 4, 5 anos. 6 anos vai ter que trocar, uma hora ela queima, uma hora ela perde sim a capacidade. Aqui no Brasil a gente não tem tanto conhecimento disso, mas eu tenho contato com o pessoal de fora, o pessoal lá na Europa, dos Estados Unidos principalmente, através do nosso querido Alex, Alex Corrê, e outros seguidores que eu tenho, que eu faço inclusive consultoria. Lembrando, não vai esquecer, eu estou aqui em casa, estou no outro clima, a gente tem nosso suplemento, lembra do suplemento? Está aqui, a foto dele, vamos meditar, né? O nosso livro também, está disponível, e o link para o acesso ao curso de aquarismo básico, que está sendo um sucesso, graças a Deus. E aí, voltando ao assunto, nós estamos então com uma série de informações vindas de fora, onde existe sim a necessidade da manutenção, de atuar dentro da manutenção de LEDs que queimam, placas que dão problema, fonte que queimam, enfim. É um aparelho eletrônico, eletroeletrônico, como qualquer outro, e dá manutenção, ponto final. E isso, nessa questão, se você somar o custo de instalação, o custo operacional, o custo de troca depois de um certo tempo, mesmo com as lâmpadas, no caso as lâmpadas HKI, que custa hoje para aquário, eu estou falando dentro desse grupo que eu uso, dentro da minha experiência, dentro de um grupo que a gente tem lâmpadas aí, entre 40, 50, até 60, 70 reais, mesmo que você troca essas lâmpadas por todo ano, ainda assim você está muito, mas muito longe do investimento para uma iluminação de qualidade com LED. Não estou falando de qualquer luminária, nós temos aqui a luminária da Aquashow, é uma excelente luminária, meus SPS estão explodindo, estão crescendo e crescendo muito bem, eu preciso, eu vou fazer aqui um vídeo sobre uma aquária aqui de casa, eu andei fazendo algumas modificações, espalhando os brotinhos, eu ia comprar outros corais, eu falei, não, deixa eu fazer um teste com coral que eu já tenho, espalhando as mudas, e a gente está, em breve a gente vai trazer vídeos sobre isso aqui. Mas o maior problema que a gente tem é justamente essa questão que a HKI esquenta muito. Nos aquários, nos lugares onde o clima é mais frio, região sul, sudeste, em época de inverno, em alguns lugares também, nós temos uma vantagem nessa questão, porque você vai economizar o sistema de aquecimento, enquanto você ilumina, você já aquece o aquário. Então nós vamos trazer para o aquário um aquecimento proveniente da fonte luminosa, o que vai poupar o seu termostato, vai poupar o seu aquecedor, e isso vai fazer com que você tenha menos gasto de energia, por não precisar aquecer tanto a água, só com o sistema de aquecedor. Independente disso, nos lugares onde o calor não é, o frio não é o problema, que é o caso da região norte e nordeste, a coisa inverte um pouco, e aí nós vamos ter essa questão, sim, do problema do aquecimento. Porém, quais são as medidas que nós devemos fazer? De tudo, o principal é a instalação de um sistema onde você tenha uma ventilação e dá para fazê-la escondida. Eu tenho, por exemplo, nesse aquário, daqui até aqui, eu tenho quase 10 centímetros de borda embutida, que é o que eu uso, inclusive, dessa chamada tampa colarinho, que eu indico muito para o pessoal, eu falo toda hora, a gente faz, fica bonito, dá o acabamento, é aberto, permite ventilação, e evita o principal, que são os peixes pularem. Eu estou cansado de ver os rímenes lá, aqueles aquários maravilhosos, sem borda, sem isso aqui, sem trava francesa, e o cara mete a tela de mosquiteiro em cima, fica lindo, né? Tem que pôr uma tela de mosquiteiro para evitar que os peixes pulem, que os peixes salte, fica tendo prejuízo o tempo todo. Assim, a trava, com esse tipo de tampa colarinho, nada impede você de colocar os coolers, os ventiladores pequenos, esses de computador mesmo, que a gente compra para a fonte e tudo mais, muitos são, tem 110, tem 220, tem 12 volts, enfim, uma infinidade onde você pode fazer a instalação de forma fácil, não precisa nem de fonte, pode ligar ela direto no timer da HQI, no caso 220, você compra ele bivolt, e quando acender a lâmpada HQI, ou até com um termostato, você pode colocar um termostato na água, a água passou dos 26, 27, 28 graus, até 27, 28, dá de boa, mesmo para a SPS, desde que não haja oscilação de temperatura, eu vou fazer outro vídeo sobre isso depois, e aí você consegue, chegou na temperatura, dispara os ventiladores. E o segredo com a Welder? São dois, principais, dois. A tampa colarinho totalmente aberta, nada de fazer aquelas tampas fechadas, nada disso, isso bloqueia, segura o calor e evita que haja o acúmulo de energia e com isso o aquecimento da água. Assim, o mais importante é que esse ventilador, ele não pode ficar soprando a lâmpada, porque a HQI tem até isso também, eu não me lembro, acho que foi o próprio Alex que comentou, mas a HQI você não pode fazer com que ela trabalhe fria, ela necessita de uma temperatura específica, normal, sem um sistema de vento batendo nela, para que ela atinja a reação que ela precisa atingir para ter a resposta que ela precisa ter naquela temperatura de cor que ela foi fabricada. Então, se você pegar uma lâmpada HQI e ficar com o ventilador soprando em cima dela, a intensidade luminosa dela diminui, tá? Essa informação é uma informação em off, tá? Depois a gente pode pesquisar mais sobre isso, eu posso ir atrás, mas é uma informação, vamos dizer assim, de conversa de barco, que eu tive com pessoas que entendem um pouco do assunto, ok? Assim você não deve colocar, sem contar que isso não vai impedir que a radiação, que é um dos fatores responsáveis justamente para aquecer a água, ela deixe de atuar. O outro erro, além de você soprar a lâmpada, é pior soprar a superfície da água. Isso faz com que você tenha um alto nível, um grande nível de evaporação, e aí a caixa repositora funciona, você vai ter que estar repondo água, muito água, isso no final das contas, se somar tudo isso, o gasto, o investimento em TPAs, em troca de água e tudo mais, acaba sendo um fator negativo para o sistema. Então, para que isso não aconteça, a função, o ventilador, eles devem soprar o espaço entre a lâmpada e a superfície da água, e não de lá para trás, para frente, porque isso fica soprando calor na cara da pessoa, eu tive até um cliente que comentou isso uma vez, um seguidor e tudo mais. Então, o ideal é você instalar os ventiladores na frente, embaixo, de modo que ele sopre, caso você necessite de um sistema de refrigeração para essa situação, se você mora num lugar muito quente. E dá para fazer bonitinho sim, dá para fazer o suporte legal, comprar uns ventiladores bonitinhos, né? E fazer com que o ar passe entre a lâmpada e a água, ok? De preferência para a parte de trás do aquário. Isso vai reduzir muito, muito, isso vai fazer com que possa, pode cair até 3 graus, e isso eu sei porque eu já fiz esse teste, tá? Eu, quando eu tinha a iluminação do Big One, toda vez que eu tirava o ventilador, a temperatura do aquário subia de 2 a 3 graus acima. Eu ligava o ventilador nessa posição que eu estou falando para vocês, baixava rapidinho e ia para a temperatura. O segundo e importante fator é a questão do móvel. Uma vez que você tem instalado um sistema que pode aquecer e você não quer que aqueça, gente, procure fazer o móvel do seu aquário sem o forro traseiro. Sem o forro traseiro. Se você conseguir, e se não tiver jeito, vocês lembram o aquário aqui de casa? Ele é aberto atrás e a parte alta, porque o ar quente chove, concorda? Então, todo o calor gerado pelas bombas, etc., pela água que está caindo aqui, pré, que já foi um pouco aquecida pelo sistema, pela radiação da lâmpada HKI, caiu no aquário, o ar que sobe quente, ele tende a acumular no teto do móvel. Então, na parte superior do móvel, é onde vocês precisam instalar coolers para que ele sopre aquele ar que está lá em cima e com furos posicionados na parte traseira, lateral, ou uma tela, aquelas telas típicas de, como se fosse grade de madeira, que o pessoal coloca, enfim, para que você possa expulsar, tirar esse ar quente do seu aquário. Eu já contei esse caso e vou repetir aqui no nosso canal, de um seguidor meu que mora em Manaus, e ele tinha um problema sério de aquecimento do aquário dele. Esquentava muito, a água chegava a 30, 31, e ele falou, pô, vou ter que comprar o Shiller, não dá, e tudo mais. E usava HKI, usava HKI. E isso, na época, eu cheguei e falei, cara, faz o seguinte, coloca o ventilador assim, 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 como eu estou falando agora, tal, beleza. E o móvel, mostra aí, ele me filmou o móvel e era tudo fechado, o móvel todo fechado, como é tradicional, todo mundo faz, a maioria faz móvel de aquário assim. Então, eu falei, ó, está vendo a parte de cima? Pega tico-tico, rasga, faz um rasgo em cima, para que você tenha dúvida com relação à parte estrutural, faz uma moldurazinha de cargo, manda fazer uma tela e coloca um ventilador de cada lado do seu móvel. Era um aquário de 1,20m, alguma coisa assim, 1,5m, não lembro agora. Coloca dois ventiladores empurrando o ar que está subindo para o forro do teto, para fora, para que ele saia por essa treliça que foi posicionada atrás do seu aquário. O investimento para você fazer isso é muito menor do que você investir num Shiller e pagar a conta de luz depois, por conta da instalação do Shiller. É, perdido por perdido, né, Fufu e meio, vamos lá. Foi isso que ele fez. Dos 30 a 31 graus, que não baixava, não baixava a temperatura, o aquário caiu para 27,5 e 28. Só com essas duas modificações que ele tinha feito. Então, assim, é possível sim você ter esse controle. E essas dicas, gente, servem não apenas para os aquários iluminados com HKI. Eu vou fazer um vídeo, eu vou repetir isso, porque muita gente tem o preconceito de quando lê o título HKI e fala, esse cara está falando coisa de velho, não vou nem assistir. Aí nem assiste nem pule nada. Mas essas pessoas, é um direito que elas têm de pensar dessa forma. Eu acho que conhecimento bom é o conhecimento transmitido. E em função disso, para aqueles que gostam e que querem usar o LED, o HKI como opção de melhor investimento, de menor investimento, está aí as dicas que a gente tem que fazer e cumprir nossa parte. A questão da temperatura especificamente falando, eu vou fazer um vídeo depois, que agora vai chegar o verão, né? E hoje, hoje é dia 19, provavelmente esse vídeo deve estar aí no ar dia 19. E eu estou voltando hoje para São Paulo, estou saindo aqui, está mais bronzeado do que eu estou aqui, né? Aqui eu não estou na minha cor natural. E aí a gente vai poder voltar e conversar com vocês e trazer uma série de imagens de lá. Nesse tempo todo que eu estou aqui, eu espero que vocês tenham curtido toda essa sequência de vídeos sobre HKI e farei um vídeo específico sobre temperatura. O Ted e o Ray não estão aqui presentes, porque eles ficam lá, eles estão trabalhando. Eu estou até com um problema sério, que eu acho que eles vão acabar procurando a justiça do trabalho. O Ted estava com um papo esses dias aí, que eu deixava ele 24 horas por dia trabalhando. Enfim, mas eu vou tentar ver se ele quebra a minha, né? Vamos ver o que a gente consegue. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido toda essa série. Eu acredito que ao longo dessas duas semanas que eu estou ausente, porque eu deixei um vídeo preparado para o dia 5, que já passou, lembra? Como colocar, como posicionar. Deixei o vídeo do dia 12, sobre como mudar do LED para HKI, ok? E esse de agora falando sobre o controle da temperatura em consequência disso, já dando, aproveitando o vídeo como canja, para a gente falar um pouquinho sobre os gastos de energia e outros assuntos inerentes ao caso. Tá bom? Bom, fechamos? Acredito que sim, né? Pegando o aviãozinho de volta, essa hora a gente já deve estar arrumando mala, 9 horas da manhã, tá tomando meu café, tô tomando meu café. Legal isso, né? Sabia que eu tô fazendo um vídeo, que daqui a duas semanas eu vou estar vendo eu falando do que eu tô fazendo daqui a duas semanas. Bom, vamos fechar. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado à minha família, à minha esposa, obrigado a vocês, pessoal. Tchau e até breve. Fui. E eu volto. Tchau, 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 tchau.